Os policiais cumpriram nesta manhã em Coronel Vivida três mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo criminal da comarca Durante a ação, as mulheres foram flagradas armazenando 19 buchas de cocaína prontas para venda As investigações apontaram que as duas mulheres e outras pessoas ligadas a elas realizavam o comércio das drogas no bairro Novo Horizonte, em Coronel Vivida Nesse sentido, na manhã de hoje, as equipes se dirigiram até os alvos eram três imóveis e em um deles, que era habitado pela pessoa que nós tínhamos como principal articuladora desse esquema de tráfico, foram localizadas algumas porções de cocaína o que materializou a conduta de tráfico e também de associação ao tráfico No local, além de algumas crianças, estavam duas mulheres que já eram investigadas pela delegacia, elas receberam voz de prisão e foram conduzidas até aqui à repartição policial onde foram autuadas em flagrante Uma dessas mulheres já havia sido presa em janeiro deste ano em uma ação da polícia militar em que ela e o marido haviam sido flagrados na mesma residência com uma considerável quantidade de cocaína e valores em dinheiro provenientes do tráfico. O marido teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, mas ela acabou sendo beneficiada por uma liberdade provisória em que ela cumpria medidas diversas da prisão. As investigações da polícia civil demonstraram que essa mulher, apesar de ter contra ela essas medidas cautelares, continuava traficando cocaína em casa. Tem razão disso que se solicitou um mandado de busca para confirmar o que as investigações já apontavam. E hoje, como eu disse, durante o cumprimento foi realmente encontrado um arcabouço probatório com a presença da droga ali, da cocaína, que confirmou então as suspeitas que nós tínhamos.